Vamos a fazer sobre a margarina. César, por que come margarina? Vai comer, vai comer. Por que 50 anos? Segundo o Arthur, se liga na torcida. Arthur compra. Margarina aqui, não tem, mano. Estou pintando. Margarina. Margarina. Dá-lhe margarina. Turma, margarina. Se for margarina, usa margarina. Não, o gênero é das drogas, gente. O gênero é das drogas. Turma, vamos lá. Qual é a sua teoria sobre a margarina? Margarina, minha teoria, velho. Não, 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 não. Minha teoria está escrita nos ingredientes. Vou falar. Pinto, água, olhos vegetais líquidos e interesterificados, semi de boia. Leite em pó desnatado, reconstituído, soro de leite em pó reconstituído, cocaína. Tá bom, esse nível eu não entendo, né, Igor? Não, dá um descensório, se pode. Vamos ver um menino morrendo. Isso é ao vivo. Agora são 12.66, ao vivo. Vai. E esse, mano, que suco é esse com pode, Camus? Um bom ataque, ó. Acompanha aqui, cá. Acompanha aqui. Até hoje não aprendi como se fala isso. Boi, ó, ícã. Boi, ó, ícã. Boi, ó, ícã. Vamos ver. Não, isso aqui. Não, não, tá bom. Vai, pô. Desistilando. Sai com o dedo. Sai com o dedo. Ah, pegadinho do palanque. Ah, pegadinho do palanque. Não, 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 não. Não, 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 não. Se você for o presidente, tu, o que você vai fazer? Eu só aprendi a margarina e vou liberar maconha. Ah, dá aí, tu. E o cigarro, tu? Minha filha vai te chamar maconha. Pode falar. Cigarro mata. Cigarro mata. Cigarro mata. É isso aí. Eu nunca neguei, pessoal. Isso aí. Meu filho vai te chamar, cigarro vai matar todo mundo. 15 minutos a gente tá nervoso terrível, terrível hoje tá terrível ai meu Deus